Item de número 2, processo 48.500.00.26.48.2016.81. Trata-se de resultado da audiência pública número 27 de 2016, instituído com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa número 427-2011, para alterar os procedimentos de reembolso da conta de consumo de combustíveis fósseis, CCC, relacionados a despesas com contratação de potência e energia elétrica. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. Em 11 de março de 2011, foi publicada a resolução normativa 427, que regulamentou a Lei nº 12.111 e o Decreto nº 7.246, estabelecendo os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da conta de consumo de combustíveis, a CCC. Em 20 de março de 2015, mediante a carta número 48, consórcio Novo Horizonte Energia, solicitou que a resolução normativa 427 fosse flexibilizada no intuito de abster a medição do combustível como requisito de reembolso da CCC, no caso de centrais geraduras termoelétricas contratadas no âmbito de leilões decorrentes da Lei nº 12.111. Em 16 de setembro de 2015, foi publicada a resolução normativa 679, a qual acrescentou à resolução normativa 427 procedimentos para o reembolso preliminar do custo de aquisição de combustíveis no âmbito da CCC. Em 16 de fevereiro de 2016, mediante voto do diretor relator, na 4ª Reunião Pública Ordinária de 2016, referente aos processos 48500-00392 e 48500-003437, ficou determinado à SRG a realização de estudos e encaminhamento no prazo de 60 dias de proposta no sentido de abertura de audiência pública, objetivando estender aos contratos resultantes dos leilões para atendimento aos sistemas isolados, a autorização de que trata o artigo 3º A da resolução normativa 427. Em 19 de maio de 2016, mediante nota técnica 45, a SRG sugeriu à diretoria alterar a resolução normativa 427 para adequação dos procedimentos de reembolso da CCC relacionadas às despesas com contratação de potência e energia, cuja audiência pública de número 27 foi realizada nos períodos de 25 de maio a 27 de junho de 2016. A SRG emitiu a nota técnica número 130, com análise das contribuições de audiência pública e ao relatório. Procuradoria. A alteração proposta na resolução normativa 427 está aderente às manifestações da Procuradoria. Notadamente, o parecer 54 de 2016, que considerou juristicamente possível a inclusão de modalidade de garantia financeira via exceção de crédito oriundo da CCC. Assim, a Procuradoria considera que a proposta está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, desde que foram estabelecidos os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da CCC pela resolução 427, identificou-se a necessidade da adequação de alguns procedimentos, em função da modalidade de contratação para aquisição de energia e potência elétrica do agente vendedor, a saber a possibilidade do reembolso direto, que está previsto no artigo 2º, ou do reembolso preliminar, que é o artigo 3º-A, e o sistema de coleta de dados operacionais no artigo 15. As alterações assim efetuadas na resolução normativa 427, sugeridas, objetivo em suma, a extensão de mecanismos já estabelecidos, as contratações para aquisição de energia e potência elétrica do agente vendedor no âmbito da Lei nº 12.111. Da audiência pública nº 27, foram recebidas 20 contribuições das empresas CEA, CELPA, Eletrobras Amazonas, Guasco, Petrobras Distribuidora e APINE, Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, relacionados e comentados no anexo 1 da nota técnica da SRG. Sobre o reembolso direto, foi proposto na audiência pública que o agente de distribuição beneficiário da CCC possa solicitar que o repasso dos custos de contratação de potência e energia elétrica seja efetuado diretamente ao agente gerador. Concordo com a SRG que o pleito não pode ser atendido, uma vez que o beneficiário direto da CCC é o único que tem a prerrogativa legal de recebimento do recurso financeiro. Foi sugerida pela Eletrobras Distribuição Amazonas a inclusão de despesas de aluguel na unidade geradora para reembolso direto. A SRG considerou o pleito razoável, o que concordo, já que essa despesa que compõe o custo total de geração assemelha-se à modalidade de contratação de produtor independente de energia. Uma vez que a motivação para as alterações sugeridas em manos dos modelos de contratação objetos dos leilões, sob a vigência da Lei nº 2111, cita-se que a Comissão Especial de Licitação encaminhou a minuta de edital do Leilão 2 de 2016, que regia os leilões de sistemas isolados da CELPA e da Amazonas Distribuidora de Energia, para análise e aprovação da Procuradoria Federal Juntanel, além da respectiva nota técnica nº 2 da própria CEL, no ensejo de cumprir o disposto no artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, no âmbito dos processos 48.500.0039.2 e 48.500.0034.37. No início da instrução processual, a CELPA requeriu alterações no que tange ao tipo de garantia financeira que seriam prestadas pela distribuidora via vinculação de suas receitas. Assim, a proposta da distribuidora consistiria na seção fiduciária de créditos de receita tarifária e não na seção definitiva de créditos da CCC, situação em que a Eletrobras realizaria o reembolso da CCC diretamente aos vendedores, sem passar pela distribuidora, que poderia proporcionar maior segurança aos geradores vendedores. A Procuradoria Federal manifestou-se por meio do parecer 521, no sentido de que a proposta da CELPA não se coadunaria com os fins almejados pela Lei nº 2.111 por ausência de segurança ao vendedor. E, com base nesse entendimento, a CELPA reformulou a proposta original encaminhada pela CELPA, incluiu na minuta da cláusula décima dos contratos dos sistemas isolados, que trata das garantias financeiras, a possibilidade de cessão de créditos da CCC em caráter o pró-solvendo, isso é, com responsabilidade solidária do sedente comprador. Por meio do parecer 54, já mencionado pelo Procurador, em geral, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, manifestou-se com respeito à proposta como segue. Assim, posto, essa Procuradoria não viu óbvios jurídicos na inclusão dessa nova modalidade de garantia financeira. Em face do exposto, entendo que a medida proposta nesta audiência pública não conflita com o estabelecimento das garantias, tampouco afeta-lhe a eficácia. No que concerne a ampliação do limite superior de cobertura do CCG, para ter duas vezes o valor do documento de cobrança mensal, é questão a ser avaliada em outra oportunidade, pela Secretaria Executiva de Leilões, a quem compete e diria as garantias de proposta oferecidas nos certames. Sobre o reembolso preliminar na audiência pública, foi proposta a inclusão de despesa com a aquisição de potência e energia elétrica, além das despesas com combustível. Foi sugerido pela CELPA e pela Petrobras distribuidora que o reembolso preliminar possa ser feito conforme a média dos valores reembolsados nos últimos três meses e não limitar a 75% da média. Concordo com a SRG que a sugestão não pode ser viabilizada, uma vez que pode resultar no reembolso preliminar acima da despesa efetiva, o que não encontra cobertura legal. Já que a gente fala de reembolso. A Letrobras distribuidora Amazonas sugeriu em semelhança a sua proposta para o reembolso direto, a inclusão de despesas ao legal de geradora que se julga razoável pelo mesmo motivo. Foi também proposto na audiência pública que o texto sobre despesas acessórias fosse mais bem definido, com foco em quantidades de combustíveis oriundas do contrato de reserva de capacidade de transporte do toviário e de reserva de consumo mínimo de gás natural. A Letrobras distribuidora Amazonas e a Petróleo Brasileiro, SA, Petrobras, fizeram propostas que sugerem a não aplicação de custos de reembolso relacionados a quantidades contratadas acima da capacidade de geração da usina. Acompanhe a análise da SRG de quais quantidades de combustíveis contratadas sem destinação para efetiva geração de energia não encontram cobertura legal para o reembolso desse custo. Sobre o sistema de coleta de dados operacionais, foi proposto na audiência pública que as centrais geradoras objetos de contratação de potência e energia elétrica, sejam desobrigadas do monitoramento de consumo de combustíveis, uma vez que o produto da contratação é a energia elétrica gerada, cujos custos de combustíveis são de total gestão do agente contratado. Não houve sugestões para alteração dessa proposta. Aqui é, obviamente, naqueles contratos em que você já tem o CVU também contratado, então não há risco de pagar por uma ineficiência da usina. Nos casos em que isso não é verificado, não dá para fazer essa modalidade. Então, com apoio na fundamentação exposta em que consta o processo número 48.500.026.48.2016.2081, voto pela revisão da resolução normativa 427 para alterar os seguintes procedimentos relacionados à contratação de potência e energia do agente vendedor. Então, desobrigação da medição de consumo de combustíveis no sistema de coleta de dados operacionais, SCD, reembolso preliminado custo total de geração e reembolso direto ao vendedor de energia sob solicitação do beneficiário da CCC. Obviamente, aqui é só a ideia, né? O detalhe está na minuta de resolução. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela revisão da resolução normativa 427-2011 para alterar os seguintes procedimentos relacionados à contratação de potência de energia elétrica de agente vendedor. Um que é desobrigação da medição de consumo de combustível no sistema de coleta de dados operacionais, o SCD, reembolso preliminado custo total de geração e reembolso direto ao vendedor de energia sob solicitação do beneficiário da CCC. Próximo item. Item de número 3, processos 48.500.0030.92.2014.89 e 48.500.0034.37.2015.85, que tratam da aprovação do edital e respectivos anexos da segunda etapa do leilão número 2 de 2016, tendo por objeto a aquisição de energia e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados para atendimento a mercados de concessionárias de distribuição da região norte, Eletrobras Distribuição Amazonas, Lotes A1 e B1 a B5. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Na quarta reunião pública ordinária, realizada no dia 16 de fevereiro de 2016, a direção diretoria colegiada aprovou editar os respectivos anexos do leilão 2 de 2016, destinado à aquisição de energia e potência associada ao agente vendedor dos sistemas isolados para atendimento a mercados de concessionárias de distribuição na região norte.